Salve rapaziada, beleza? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom rapaziada, no último vídeo eu acabei me despedindo da Dream Max, mas não tinha mais um jogo, então o pessoal que me avisou aí tinha aqui mais um jogo que era a repescagem aí. Então vamos ver aqui esse jogo, esse jogo aqui ela tem que ganhar, tá rapaziada? Eu vou estar assistindo, não assisti esse jogo, esse jogo aqui ela vai jogar contra a Todak, tá? Então vai ser a Todak versus a Dream Max na MD3, tipo MD3 é o melhor de 3, então ela tem que fazer 2x0 pra estar ganhando. Tranquilo? Então só dá ali rapaziada, só bora, vamos pra play aí, vamos ver como vai ser. Os picks e bans aqui já estão rolando, eu quero ver isso aqui, vou tirar um pouquinho aqui da voz aqui, caso você queira assistir a live completa vai estar o link aí na descrição, tranquilo? Então vamos lá, o time da Todak fez uns picks bons, só que o pick do Brasil tá legal, tá legal por quê? O Cabral sabe jogar de lapo, o Holmes sabe jogar de 1-1, o Mike é muito bom de gel, então acho que tá uns picks elegante. No time lá dos caras da Todak, os caras pegam Matilda, não sou muito fã de Matilda, o cara pegou Hilda pra incomodar, e vamos ver como que vai ser, né rapaziada? Vamos ver como que vai ser aqui a partida. Lembrando que eu tô pegando aqui o vídeo do canal oficial do Mobile Legends Brasil, se você viu, vai lá e seguir tranquilinho o cara, o link vai estar na descrição. Vou ver aqui, eu quero dar uma avançada pra gente ver quem vai ser os picks. A cara pegou o Lancelot do time da Todak. Hummm. Não gostei do pick do Lancelot pra fazer jungle. O cara pegou um high abuso do Brasil. Ousado, ousado, não lembro que se os caras... Aí, agora sim, agora o pick tá bom. Então, gostei, gostei muito, gostei também muito dos picks. Gostei, gostei dos picks do Brasil. O high abuso, tô pensando, espero que o Luiz, ele jogue muito bem de high abuso. Na minha opinião, até agora, o Luiz foi o melhor do Brasil, tá rapaziada? Ele foi o melhor do Brasil na questão de gameplay, então ele foi o melhor pra mim, o melhor jogador por enquanto. Vamos assistir esse jogo pra ver como vai ser. O time dos caras lá tem bastante sustento, mas eu achei que o Lancelot é bem papel. E eu acho que o show vai ter que fazer AD lá. Vai ter que fazer AD porque ele vai ter que ter dano, porque senão o time dele fica muito fraco. É interessante. A questão do mid, o Nix tem vantagem em cima do Mon ali, que tá de Matilda. Então, gostei. Rotação também, o Jowhead, ele consegue colocar muita pressão e consegue pegar o cara. Bem interessante. E vamos ver como vai ser, rapaziada. Vamos ver como vai ser. Então, já tá aí os picos dos caras. Resolução máxima aqui. Eu gostei, eu gostei, tá? Eu gostei muito, tá rapaziada? Vamos ver. Bora, começou. Deixa eu pegar aqui minha câmera, né? Pode definir o nosso futuro. É a primeira parte. Guarde, guarde, guarde. Playoff de repescagem entre... O Brasil, o Brasil tá aqui não. O Brasil tá aqui. Vai ficar aqui, então. Tá aqui na torcida do BR. Vamos ver, vamos ver, hein, rapaziada. Aí o Dejá invadiu o Matilda na outra ponta. Tá tentando colocar um dano. Já causou um daninho. Matilda. Aquilo. Tem vantagem. Olha aí, o Dejá incomodou. Viu muito HP. Muito HP. Olha lá, o Diel ajudando. O Raya pegou o Red. Bem jogado, bem jogado pelo time. Olha, olha, olha. Uia, quase. Vamos aí. Tô torcendo pro Lee jogar bem. Porque se o Lee jogar bem, eu gostei. Muito boa a comp do Brasil, tá? Muito boa a comp do Brasil. Vamos ver o Lancelot. Vai pegar a gota. O Nick está de Femme Shot. O Nick está de Femme Shot. Acho que o emblema de Ourinho. Não achei interessante o emblema de Ourinho. O emblema de Kamação, acho que seria melhor. Pra um mid-late game. Mas ok. O Diel tá com o emblema de suporte. Enquanto aí o Dona tá com o emblema de tanque lá, né? Lapo vs Dragão. Cabral só zoninhando ali. Só farmando com o Dragão. Não vai dar muita briga. O Diel coloca muita pressão na jungle, tá, rapaziada? Muita pressão. E é um bom pique pelo Brasil. Ele achou um bom pique pelo Brasil, o Diel Red. E se a Uonan farmar lá no Ouro, né? Ela tá na área do Ouro, a Uonan contra um show. Se a Uonan farmar, é aquilo, rapaziada. Acaba o jogo. Vamos ver. A Uonan tá jogando bem tranquila, né? Não tá sendo agressiva nem nada. O Hayabusa vai brincar o top. A câmera não tá lá. A Ilda chegou. Vai causar um pouquinho de dano. A Ilda causou bastante dano, mas apanhou bastante. O Hayabusa vai ultar. Bastante dano. Faltou só o finalização. Volta, volta na sombra. Jogou bem. Nice, nice. Ixi, agora... Ah, deu kill pro Lancelote. Lascou. Agora o Nix vai de base também. Passa muito dano do Lancelote. Vamos ver a continuação. Bela resposta do Cabral e Mike. Bela resposta do Cabral. O Cabral tá jogando bem também. Não tô achando que ele tá jogando mal, não. Olha o pique do Kaja que ele fez lá no primeiro jogo que eu não gostei, mas ele tá jogando bem de lá, por... E vamos ver. O cara já iniciou a Tartaruga. O Hayabusa tá sem buff. O Lance, não sei se ele tá com buff. O Hayabusa tá 2-0. O Lance tá 2-0. O Hayabusa tá 1-1. Ele iniciou. Lancelote garantiu. 2 de caçar. Não tem pra ninguém. Olha o AKP. Hayabusa vai matar todo mundo. Agora causou muito dano. Faltou pouco, hein? Nossa, o show dos caras chutou... Nossa, o show dos caras jogou mal, hein? Era pro show dos caras. Pra onde tá a Ilda, o Lance ia matar. Ia matar. Acabou chutando errado. Então, o show dos caras jogou malzaço, mano. Bom, como eu disse, a Kagura vai causar mais dano. E... Vai causar mais dano no jogo. O Warrior Game, ela tá jogando bem. Tá jogando muito mais do que a Ilda. Isso é muito importante. E se a Kagura crescer, ela tira o combo. A Ilda tira o show também. Se o show fazer full AD. Vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante. Vamos ver lá, hein? O papo causando o dano. A regeneração do dragão. Não tem como. Não tem como trocar. Já vai trocando. Tem chegada do Luiz. O Raibuza. Putou. Virou dragão. Saiu do mapa. Eu acho que aí os caras vão responder, hein? Falei rápido. Nice. Ah, os caras acabaram pegando lá o Mike. Os caras do país, do pessoal lá de fora, não tem essa tipo, ah, vamos focar a tanque. Os caras não querem saber, rapaziada. Os caras inicia mesmo em pouca ideia. Se tá de fora, tiver uma posição... Se tiver fora de posição, os caras iniciam até no tanque. Não tem problema, entendeu? Vai tentando bater por ali o Holmes. E agora o Nitzel... Ele é brabo. Os caras sem perdão. Vamos ver aqui a continuação. Tomou o show. Tá vendo? O show tá jogando muito mal do time desse cara, eu tô achando. O show do chuta tudo errado, né? Sei lá, mano. Era pra ele ter chutado pra torre agora e ele acabou chutando pra parede. Eu acho que o pessoal acabou pegando o show pro Brasil não pegar o show, sabe? Cuidou, né? Tentando causar o dano. Utou. Agora queimou o ult. Acho que é boa, boa. Nice, nice. Os caras mataram... Aí, boa. O kill pra Wanwan é muito bom. A Wanwan, ela não entregou o kill. Tá formando o top aqui agora. Formou tudo o ouro. Eu queria ver os farming. Tô com o comentarista. Tô com o role. Tô com o role. E a Wanwan, ela faz um item de defesa. Dois, talvez, ali. Ela segura o ataque dos caras tranquilo. Vira o jogo. Ó, os caras viram em cima do lance. Bem jogado aí pelo Mike. Bem jogado pelo Mike agora. O dono matou. Vamos ver. Lá ficou o Mac. Tranquilo. Hayabusa pegou o dragão. Mano, o Luiz tá jogando muito, cara. O Luiz tá jogando muito, rapaziada. Tá jogando muito, Luiz, meu irmão. Pode tacar um MVP nas costas do Luiz, mano. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Ele tá jogando muito de raia até agora. Jogou muito de Benedetta. Benedetta jogou demais. Gostei muito. De show ele jogou muito. Então, o Luiz aí é o que tá mantendo mais a regularidade, assim, do nível alto no Mundial, assim. O Luiz tá jogando muito bem. Vamos ver. O Homem já saiu. Vai entregar a torre. Não tem o que fazer. O cara gancou, né? A lenda 1-1. Vamos ver aqui. A Ilda já tá bem forte. A Ilda já não vai morrer fácil, tá? A Ilda não vai morrer fácil, rapaziada. Ela acabou... Vai iniciar. Acabou iniciando. Mataram o Raya. Hum, deu ruim essa, hein? Ela vai matar a Kagura. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, rapaziada. O que vai acontecer agora? O cara vai iniciar a partida. O ADC, ele meio que para o dragão, tá ligado? O ADC consegue se tacar no dragão. É bem interessante. É que o Brasil perdeu muito a torre, mano. Porque agora o Brasil perdeu... Ó, a rotação dos caras. O cara quebrou o top da Todak. Boa, boa. Os caras pegou ali. O Mike tá pegando muito bem os caras, né? Lá tá pegando dois. Matou os dois. Matou o lance. Ah, agora o Mike jogou fino. Porque bem na hora da tartaruga. Agora o Mike jogou bem. Bem na hora da tartaruga. O Hyboats vai garantir tartaruga. Vou lá pro vai de base. Que gerou bastante. Vamos ver. Vai usar o dash. Mas vai de base. Mas o Hyboats vai garantir a tartaruga. B. A Raya garantiu. Tá ótimo, tá ótimo. Só que o Brasil, ele perdeu todas as torres, né? Ah, a Todak também perdeu todas as torres. No caso, a T1, tá? Então tá open. O jogo tá equilibrado. O jogo tá bem equilibrado, pra falar a verdade. O farming tá muito igual. Tá muito igual. O mesmo com a tartaruga, tá muito igual. E também em questão de gold, né? Bom, o show vai voltar. Tomou o ult. Jodeu a ult. Não conseguiu matar. O Diol acabou pegando errado. Jogou o Nyx. Deu a uma vai no kart. Não. A Muzica jogou a sombra. Vamos ver, vamos ver, hein, rapaziada. O Nyx, quando ele começar a explodir o pessoal, vai ficar mais interessante. Porque ele vai conseguir causar um dano lascado no show. O show tá 2-0, né? Vamos ver, vai fluir isso. Vai fluir. Tá bem equilibrado o jogo. A gente vê a Dreamax na vantagem. Tá bem equilibrado mesmo. Vamos aumentar a voz dos atacadores. Olha lá no top lá, os caras com a impressão no Raya. O Raya tá gigante, cara. O Raya tá gigante. Ali eu acho que os caras do Brasil vacilou. Eu acho que era pro Mike que tá abrindo muito ali, pra dar visão pro Raya. Porque o Raya não pode morrer, o Raya é o atacante. É mais fácil o Mike morrer do que o Raya, tá? Rapaziada, eu não sei se valeu essa troca não, hein? Saiu elas por elas, tá? Saiu elas por elas. O Michael vai tentar pegar. Pegou a Ilda. O Nyx não tem muito dano. O Nyx não tem tanto dano ainda. Eu queria ver a build da Ilda pra ver o dano que... O que ela tá buildando. Porque ela tá com o Nyx na 2. Eu acho que ela vai fazer a oracle, hein? Vamos ver se o cara vai se ficar ali. Não. Eu acho que se a K agora crescer, a U1 crescer, dá bom pra gente, cara. Eu acho que dá muito bom pro Brasil ainda. Então é uma vantagem pra gente. Puxou ali, tentando pegar, mas não conseguiu. Mas o cara acabou levando o torre. Vamos ver aqui. Nossa, o Lancer jogou muito, hein? Bela ultimate. Ah, os caras... Ele acabou recuando. O Nyx acabou recuando porque ele ia ser pego. O ultimate foi boa ali. Só que não deu continuação, não deu em nada, né? Os caras vão rotacionar pro Lorde. Aí o Donny já tá muito tanque. Olha lá, rapaziada. Agora acho que ela vai de base, hein? O O1 estacou. E... Falta um pouco. O Dagon vai virar briga. Nossa, o Homes tomou o hit. Tomou eliminar. Eliminar. Ela focou bem o Homes agora, hein? Eu acho que dá pra virar briga. Vai, vai. Mata, boa. Matou o Shou. Nossa, olha o dano que a Raya tomou, cara. Pra Matilda. Vai, 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 Cabral. Passa o vácuo? Hum, quase. Boa. Ulti. Nooo. Ele saiu, cara. Bem na hora. Nossa, o Cabral ia pegar a kill ali, rapaziada. Bem na hora o ultimate do lance voltou. Ele saiu. Mas agora a gente colocou pressão, né? O top, mid, tudo avançado pelo Brasil. O Mike tá com o Luiz, gente. Tá tranquilão. Os caras rotacionando. Lance versus Lapo lá embaixo. Tipo, o Lapo morre. Tom. O lance tá muito forte. E... Deu ruim, rapaziada. O lance tá gigante. Vê. A Uoma tem que destacar. Falta um hit. Não conseguiu. Vai, Homes. Vai, Caetano. Vai, Caetano. Boa, boa. Vai, Caetano. Vai no kite. Jogão, jogão. Ah, os caras vão botar no Homes, né? Homes não pode só pra cima agora. Pegou ali o... O lance... O lance... Tô finalizando de gel. O Raio pegou uma kill. Tanto do time brasileiro quanto do time malayo. O time da Todak tem a vantagem... Agora é Lorde dos caras, hein, rapaziada. Eu acho que a morte do Lapo lá deu muito ruim pro Brasil. Deu muito ruim. Tô muito ruim. Olha o dano dos caras. Muito dano aí agora do lance. Nossa, o lance tá muito forte. O lance tá muito forte. Do mesmo jeito que o Hayabusa tá forte, o lance também tá muito forte. Tá bem interessante. Vamos ver. Nossa, o Hayabusa quase foi de base e voltou. Bem jogado, bem jogado. A Matilda causou muito dano. Você viu o dano da Matilda, rapaziada? Muito dano. Ah, dá pra ver as builds agora. Que legal. Calma aí. Deixa eu ver o que os caras estão buildando. O Romis tem lentidão. Tem caçadora. Eu acho que o Romis... É, apesar que o Romis fazia ventos. Eu acho que ele vai partir pra ventos agora, talvez. E dizer se vai ser realmente isso. Deixa eu ver a build do Nyx. Ah, o Nyx não fez cetro. Foi isso que ele tá causando dano. Ah, ele fez... Fez relógio e corta a cura. Eu acho que agora ele vai pro cetro, né. É que ele também tem farm, né. Ele tem 5k de farm apenas. Ele tem o mesmo farm do que o Diel. Agora deixa eu ver a Matilda. A Matilda tá com mais farm que o Nyx. Ela tá na vantagem, né. A Matilda, ela fez... Acabou fazendo o livro. Bem interessante, né. O livro aí tá com bastante flodal. Fez o gelinho. O Lancelote... Ah, o Lancelote tá gigante. Fez já a espada. Já tem lá o jogo completo. Caçadora. Fez levar pro sete mares. O KD tá... Tá ok as builds. Tá ok. Não vi nada de... Diferente. O Cabral tá com duas botas. O pessoal falou que isso aqui pode ser bug, tá. O pessoal aqui acabou falando que isso aqui pode ser bug de duas botas. Deve ser um outro item, mas aí o pessoal tá colocando um item como se fosse duas botas. Tá ligado? Pode ser bug. Não sei. Mas vamos lá, vamos continuar aí pra ver o que vai acontecer. Vamos ver agora as builds estão na tela, né. Agora eu quero pros caras tirarem o que tá acontecendo no TF e os caras não tiram. Boa, boa. Vamos ver. Tá vendo o dano do Nyx? Causou tipo 800 de dano, sendo que o show ali não tem defesa mágica. Acho que o Cedro seria melhor do que o Relógio, talvez. O Relógio é da HP. Mas ok, acho que aqui não tem farm também pra ele. Não tem culpa, tá ligado? Não conseguiu farmar. E agora faz sentido que ele tá usando a embleminha do Ouro, né. Vamos ver os caras. Acho que vai ser difícil segurar aí, rapaziada, o top vindo com o Pinions. Mas tá bem disputado aí no jogo, cara. Tá bem disputado. Eu acho que o Brasil pode ganhar, cara. Se a Uonan se tacar, a gente ganha. Tacar a Uonan, mata a matida. Olha lá, os caras iniciativas no gel. Tá vendo? Isso que não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Olha lá, rapaziada. Não pode acontecer isso, cara. Mas ainda bem que o Mike conseguiu sair. Porque o Mike, ele iniciou e ninguém tava na cal com ele, entendeu? O cara não se comunicou. Peguei um aqui e vão explodir. Entendeu? Vamos ver. A Uonan vai estacar. Estacou. Puta. Não conseguiu, tá? Faze. Faze. Faze de vento. O dragão fechou a defesa pra tancar a Uonan. O pessoal já tá se cuidando pra Uonan. Pra Uonan, o time não mata ninguém. Esplogado o gelinho. Flash. Bem jogado pela matida. Bem jogado. E agora os caras vão cobrar, hein? E o Cabral vai saindo bem. Uonan só no kite. Uta, uta, uta. E não conseguiu. Os caras foram pro GG. Os caras foram pro GG, rapaziada. Mentira. Limpa, 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 limpa. Over dos caras. Over. Foi over. Pode atacar o time. Agora é só os caras atacar, rapaziada. Ua, vai, vai. Vai o Uonan, o kite. Pegaram o Hayabusa e pegou o buff ainda. Nice, nice. God, God, boa. Vai, vai. Só arrasta o mídia. Arrasta o mídia, Kla. O Brasil tá na play. O Brasil tá viva. O T2 tá no show, Roli. Que team fight foi essa? Over executado. Olha lá. O Mike vai pegar. Os caras tudo longe da play, ó. O Raya. Saiu no meio da play. Nossa, o Lance entregou. O Lance entregou, rapaziada. Ultimate. Nice, nice. Agora é Lorde, rapaziada. Mano, é Lorde, mano. Já vão pro Lorde. Já vão pro Lorde. Boa, boa. Já vão pro Lorde. Já vão pro Lorde. O Raya tá morto. O Raya não. O Lance tá morto. O Raya tem que caçar. O Lorde já é do Brasil. Vamos ver. O Mike tem que ficar abrindo muito. Tem que jogar os caras pra longe. O Dragão chegou. Raya vai ter que ultar, senão ele vai morrer. Mata, mata, ulta. Boa. Bela ult. Garantido. Garantido. Gode, Gode. E o Luiz... Ainda o Luiz conseguiu sair. A briga do Brasil. GG. GG Brasil, moleque. Vai o Nix. Matela. Vai o Nix. Guarda-chuva. Pula, pula o Nix. Não tinha pulo? Nossa, se ele pular tá bom, mano. A U1 no kite lá em cima. Se liga. Da era. Bora. Da era, soltar. Bela ult. Bela ult. Gode, Gode. Aí o Sky Jogão fino, hein? Boa, mas você fez uma boa, tio. É isso, rapaziada? O erro dos caras... Mano, o Sky foi tentar dar o GG metade da equipe. Não foi metade da equipe, não. Oi? Boa, boa. Quase, quase. Bora, bora, rapaziada. Vamos ver, hein? Ai, a Búsa jogando finíssimo, rapaziada. Vamos ver. Hum, o One vai estacar. Faltou um hit pra o One estacar. Esse cara tem que focar. Boa, levar a torre. Lá, por causa do ano, muito dano. Boa, boa. Nossa, a Rabuza sai muito dano. Por causa do ano, muito dano. Mais. Acabou o jogo. Não, ele só bateu na torre. Foca a torre, foca a torre. Foca a torre. Foca a torre, cara. Acabou, acabou. Já era. Só tem um show vivo. Acabou, acabou. Boa, boa. God, rapaziada. God, mano. Aí, Brasilzão, mano. God, mano. Nossa, rapaziada. Isso é o lado demais, mano. Porra. Deixa eu ver aqui as builds. Ver as builds, ver as builds do primeiro jogo. Primeira build. Deixa eu ver aqui se tava com duas botas. Tá vendo? Não, lá não tava com duas botas. É bug lá. Então, é um bug. O Nyx, ele fez build padrão. Essa build é normal da Kagura. Build boa. Acabou fazendo máscara e tava sem farm, né? O build também da U1-1 padrão. Tudo padrão. Praticamente, não vi nada demais, assim. Só o dragão, ele fez coraça pra tankar U1-1, talvez. A Matilda fez o oráculo pra aumentar o escudo que ela ganha. E também pra tankar com a Kagura. E a Yldin incomodou bastante, mas ficou, né? Um set. GG, GG. Vamos pro próximo jogo, plan. Vamos ver o que vai trazer pra Lio e O, né? Vamos ver quem vai ter. Lembrando, é MD3. Melhor de 3, hein? Favá. Nossa, eu queria estar assistindo ao vivo lá com a galera lá agora. GG, mano. Aqui, deixa eu pular um pouco o pique. Vamos analisar. Que tem aí característica pra enfrentar o U1, o Selena. Olha, né? Tá vendo um tanque de ofício. Isso. É só dar a rotação. A rotação pra a Todak. A facilidade de dar ultimate dela. Então... Olha que rapidão. Eu acho que realmente a Todak sentiu o baque, viu? Eles estão puxando zona de conforto, mas não estão pensando ainda em realmente como counterar o time da Limex. A não ser que me surpreenda... É, passou todo mundo. Nossa, eu gosto muito do pique do Brasil. Pro Luiz, esse pique é um pouco duvidoso. Porque é o seguinte, ele é bom de lance, só que é um lance. Tipo, tem de jogo... Dá muito certo o lance. Ou dá muito certo ou dá muito errado de lance. Manja, rapazada. Mas o Luiz, ele tá jogando muito bem. Homem Zoro, Cabral de Dragão, X, Selena. E o Jão passou de novo o Open. Bom, a Copa do Brasil tá boa, rapazada. Eu gostei. Todo mundo na... O pessoal falou. O pessoal tá na zona de conforto. O Nix também. Mike jogando com boneco que ele ama. O Homem Zoro com boneco que ele ama. O Cabral, não sei se ele é Manja de Dragão. Acho que não lembro. Mas ele foi no side. Ele é main side, então provavelmente domina de dragão. Interessante. Interessante. Ele vai ver a play. Vai ser uma play boa. Os caras acabam pegando o punta. Ele é Nick. Calma aí, calma aí. Os caras trollou, mano. Porque... Será que a Xeng vai fazer side? Jogar o Bellerick fazendo máscara mid. O Atras faz máscara rotação. E o Yansan, ele rouba... Faz um 3-1, praticamente. Rotação de um 3-1 com dois sangues de máscara. Talvez? Será que vai ser isso? Tem muito engage, né? E o que seria esse engage? É que... Ah, estranho. O Bellerick sai de... Não sei, rapaz. Vamos ver o que vai acontecer. Tô curioso. Acho que dá pra zin. É isso aí. É isso aí. Bora que bora. Eu quero ver a emoção da torcida. Eu quero ver. E a galera do chat mandando o hashtag GoDreamax. Beleza, o Dreamax tá aqui. Lá de esquerdo. É o segundo confronto na tela pra você. O Dreamax ataca de baixo pra cima de novo, né? Estranho, mas ok. Normalmente inverte, né? Os times, os picks e bans. Ok. Vantagem pro Brasil, né? Deixa o Bellerick sai, rapazada. Nossa, rapazada aí. Aí, rapazada. Bellerick sai contra o Holmes, mano. O Holmes amaçar esse moleque, velho. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Será que ele... Olha, Cris. Ele tá ali na maldade, hein? Na verdade. Aqui. Pelo ali. Que azar, que azar. Bem, foi ajetado pra ali. Maicão, pode sair. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso. Ajetou o cara. Ótimo. Você voltando. Talvez, por que não? Não, ele resetou, ó. Ele mesmo já fez isso, Cris. Mateu tanto a favor que o Sushi resetou sozinho. Ele disse, ah, eu vou lá pro meu Redman. Tem uma... O cara foi pro Red. Ó, o Nix acertou o Stun ali. O Gel vai incomodar, tá vendo o Gel? Ele vai jogar só o negócio longe. Será que agora pode complicar, Cris? Acho que agora ele vai de base. Fechou. Cheg causou muito dano. Boa, bela, Nix. Vapo, vapo. Hum, que fechou. Quase, quase como uma de base. O Nix aí deveria pra cima do Elni. Hum, você errou o dois. O Nix monstro, mano. Matou. Mandou figurinho. Nice, nice. É, meus queridos. Nossa, o Nix acertando tudo. O Nix acertando tudo. Olha como joga esse menino. O Nix acertando tudo, rapaziada. Beijo, Gê, mano. O Nix aí votando... O cara não deixou o Ian Sanferma, né? Deixou o Ian Sanferma. O Raia do Luiz, porém vai ter que aguentar a acelera do Nix. Vamos ver, vamos ver. É por isso que eu amo o Nix. Porque a crítica pra ele é sempre motivação, cara. Ele aí ontem ficou um pouco... Ah, o Beleirik trocou, né? As palavras que foram direcionadas a ele... O Beleirik trocou. Vamos ver, rapaziada. Deixa eu provar que eu mereço estar aqui. E tá fazendo isso muito bem com a Selena. Já acertou por ali duas flechas abissais, atrasando muito o jogo da Todak. Vamos ver. O Ian ainda vem por ali pra roubar o Blue. Tá na ignorância. O seu bando... Ah, beleza. O Beleirik trocou lá. O Beleirik chegou com o ult. Nossa, você viu a pele do Beleirik? Nice, mano. Tudo bem. Vai matar o Ian-san. Mataram o Ian-san God. O cara ganha briga. O Nexas é para isso, ele ganha briga. Ah, o Beleirik fez uma pele bonita. E a Wan-wan fica um gigante lá no top, rapaziada. A Wan-wan fica um gigante lá no top. Tá muito bom pro Brasil. E eu acho que a Wan, ela consegue kaitar, tá? Eu acho que a Wan consegue kaitar o Lapo, se não tiver ganado. Ou não. O Wan tem jogo da Merck, se o Lapo dá mole, ativa, né? O Romis também ainda nem sequer participou da teamfight ainda. E a gente já tá tendo essa vantagem, então isso é um ponto muito positivo. Ok, o Leirik do Lapo é bem poderosa, né? Consegue limpar rápido as minions. Estamos ali. Eu quero ver como que o Beleirik vai aguentar com o Dragão, mano. O Dragão consegue regenerar. Sim, lutou. Jogando que nem eu, praticamente. A Uta no misto vai fora. O Beleirik. O Cabral não quer trocar o Beleirik. Não quer trocar o Beleirik. Olha, lutou ali. Que nem eu falo, os caras lutam no tanque, tá? Os caras lutam no tanque, no caso o Mike é o tanque. Eles lutam no tanque, eles não querem saber. Já falei isso mais de uma vez. O Cabral ainda chega por ali. O Luizão vai tentar o apoio. Vira pra cima do Formaze. E os caras matam. Muito dano no ADC. God, os caras estão focando no ADC. Só que o Django morreu agora, né? O Beleirik tá 1x0 com 2 de assistência. Eu acho que o Luiz... Luiz não. O Cabral, ele devia ter forçado mais. A ver com... O Gatot. O Gatot com o Beleirik. Vamos ver. O Mike tá longe. Se ele respondeu. Deu ruim. O One fechou a lentidão. Agora com o Sakai tá bem melhor. Vindo lente dando um lábio, consegue fugir. É um cara que é muito coração. Eu admiro ele pra caramba por isso. Ele é muito coração. Então ele tá aí... Assim como a gente, tá emocionado. Tá pegando aí aquela vibração toda. Mas tem que ter, às vezes, calma um pouquinho também. E aí, visualizar que o time tá um pouco longe. O time da DMX agora chega pra Turtle. E aqui, os caras pegou... Essa pegou a kill. O One atacou. Ult? Ultou. God. E ela ult. Beleirik. Nossa, Beleirik segurou todo mundo, cara. Nossa, rapaziada. O Beleirik segurou geral. Beleirik segurou geral, mano. Não tô acreditando que os caras estão fazendo Beleirik side. Vou testar. Vou testar o meu ranking. O meu ranking vai ter vários Beleirik. O One só limpando. Dá ataque básico. Ativa passiva. Mais um ataque. Tem um garantido. O time brasileiro é first break. Pode sair que tá ótimo, Holly. Cara, deixa eu ver aqui o Luiz. O Luiz tá 0-2, tá vendo? É um pique arriscado, o Lancelot. Olha o dano do Beleirik. Nossa, aí o Beleirik tá jogando muito bem, mano. Eu tô ficando surpreso com o Beleirik, sério. Tá jogando muito bem. Esse dia ele disse que quer fazer ser lembrado por mais do que o seu nascimento. O Luiz tá jogando muito bem mesmo, tá? De parabéns, literalmente, né? Tanto pelo aniversário quanto pelos plays. Agora a gente vê o Mike também, um grande destaque. Olha o Nyx. Sempre incomodando. Iniciou. Nossa, olha o dano do Yansan. Nossa, ele foi de base. Ah, esse cara trollou muito. Trollou muito. O Yansan trollou muito agora. Deu uma febre por aqui, o Lan. Trollou, que bom ult. Nossa, o Tonko tá segurando muita pancada, cara. O Dragão tá 3x0 do Brasil. Isso é muito bom. Ele tá arrastando a T2. O Cabral tá por ali quietinho, levando aquela T2. A gente não conseguiu, mas prejudicou demais. O Cabral, ele tá jogando bem, né? Ele não trocou com o... O Brasil todo vai conseguir ali chegar com aquela T2, né? Vão perder muito tempo com o Cabral por ali, que eu queria dizer. A tartaruga do Brasil. Nossa, dá muito mech pro Brasil, rapaziada. Vantagem de mapa. Cara, vão pegar a tartaruga. Pegaram a tartaruga. O jogo tá pro Brasil, mano. O jogo tá pro Brasil. O Cabral, que era um jogador que tava... O Nixos joga com o emblema de suporte, né? Na... Na selena. Eu não gosto de emblema de suporte no vídeo, velho. O emblema de mago causa muito mais dano. Mas é por causa da regeneração de mana. Mas eu acho que não compensa, mano. Na minha opinião, não compensa. Se é por causa da velocidade de movimento... Mas eu sei lá, acho que o dano vai faltar. A questão de mago. Porque a mago desse cara é uma sheng. O mago do Brasil é uma selena. Então, tem que estrelar o Brasil. O Brasil tem que cair matando, rapaziada. A última te dá 1-1-1. E nada. Lá no mid, o Nixos tem que recuar, né? O ADC tá batendo muito. Ih, boa, boa. Isso, nice. Dragonzom, rapaziada. Flash. Nossa, eu tô muito favorável pro Brasil, mano. Muito favorável, rapaziada. Só os caras não dão over errado. Só os caras não dão over no caso. É tipo, puxar uma briga desnecessária, tá, rapaziada? Uma briga assim, futuro, vamos dizer assim. Ligar errado e morrer. Pelérico na trocação. Ah, rapaziada. Cadê, eu acho? Quando o Cabral ativa a passiva no Belerick, o Belerick fica retornando o hit no Cabral. Deixa eu ver. Não, mas não funciona isso, não. E o Belerick. Boa, mataram o Belerick. Nossa, rapaziada. Nossa, rapaziada, lascou. Acabou a briga. Vou voltar, mano. Tem replay. Olha aqui, rapaziada. Gastaram tudo no tanque. O Atlas pegou todo mundo. Pode ser, bateu todo mundo. Quando chega, eu tô. É um momento do jogo, ele vai dar uma ultimate que pode prejudicar... Nossa, rapaziada. Uma boca cabre... No... Provavelmente não vai ter contestação do time brasileiro. É o primeiro Lorde, não é o aprimorado. Se você pensar, ninguém do Brasil tá de batismo, né? Ninguém tá de batismo. Mas sim, é uma preocupação pro time brasileiro, de qualquer forma, por se tratar de um Lorde, Cris. Nossa, rapaziada. Tem que acalmar agora. Acalmar, entender, visualizar que o jogo virou nesse momento com aquela team fight. Eles têm que visualizar isso primeiro. O Atlas, será que é outra última que o Lorde acabou? Mas saber que agora não é o momento de puxar a luta... Nossa, o jogo dava muito pro Brasil, velho. Perdão, não é hora de puxar uma luta em igualdade e muito menos em desvantagem. É momento de respirar, buscar algum pick-off, se for o caso. Mas, principalmente, Clewet... Ele que vai levar o top, o Lapo puxando o bote. Para passar as waves de Super Minos. Vai vir o teammate da Shing. O teammate da Shing, quer ver? O teammate da Shing pra ganhar área, né? Nossa, os caras ganham muita pressão, rapaziada. Os caras ultrapassando o farm. Nossa, um monte de farm. O cara levou o top, bote mid. É isso, é aquilo. É você minimizar as percas, né, Rolly? Minimizar as percas é isso. Minimizar as percas, sim. Você entrega as torres ali que são mais expostas. Não entrega kills, não deixa alguém se tornar um monstro daqui a pouco do lado de lá. E agora, com o Clean Wave aí, voltar aos pouquinhos a retomar espaço de mapa. Vai levando uma linha por vez. Vai retomar... Nossa, que pena, mano. Aquela briga acabou com o jogo. E aí, a mid lane e a top e a lote mais uma vez. O país dele deve estar com, tipo, 4 kills, né? Começou a acumular objetivos, né? O kills farm, vamos ver aqui. É que esse negócio de build é meio torta, né? Tudo confirma, mas... Então a gente já vê uma grande diferença ali, de fato. Vou ver aqui. Então, o diabo fazendo build padrão, padrão, eu quero ver os ataques. O 1-1 já fechou 3 itens. Então, na 1-1, eu fecho primeiro... Eu não fecho... Eu não fecho a velocidade de ataque, né? Que é o vó de vento aqui. Eu fecho, vem da natureza. Vó de vento, vem da natureza, tá? Eu fecho a natureza primeiro. Depois eu faço o vó de vento. E eu acho que seria mais útil nessa gameplay. Por causa do lapo e também por causa do... Do Yansan, né? Acho que é melhor inverter a build. O Nyx tá com duas botas, tá vendo? Então, isso aqui é buggy. Não é duas botas mesmo. É buggy. O Lancelot, ele tá indo pra confronto. Ele fez sete mares. O Belerick, tá com horrores. A Shing, ela fez lente de uma queimação. E fez penetração. Se ela fechar a Glythe aqui, aí o Jailhead não vai tancar. Aí, toda a ultimate que ela soltar, a cara vai sair da frente. Os itens aí na tela pra vocês, as builds sendo utilizadas nesse momento. Então, a gente vê uma pequena diferença de itens sendo feito ali a mais a favor da Todak, né? Com esses pequenos minutos aí que passaram. Tem lugar de farm, esse cara. Tem uma diferença nas builds por causa dos objetivos que foram concluídos pela Todak. Agora, a gente precisa de uma Dreamax um pouco mais secuada. Esse cara vai roubar. O jogo da Todak, eu acho que seria a opção agora, a melhor opção a ser tomada pelo... E o pior é que se o jogo passar, os caras vão fazer Lord, Lord G3, o time de ter Shing e ninguém tanca. Alguém tá com uma alabarda no time dos Limex? Tava esperando alguém fazer um Atalão, o Atalão é muito bom, cara. Eu gosto muito de Atalão. Eu sempre falo pra vocês, esse live Atalão consegue virar brilho e o Tigre. Só que o Atalão é mais rápido do que o Tigre, entendeu? Tinha alguma alabarda em algum dos jogadores ali? Talvez no Yuzong, talvez aí até o Jailhead. Não reparei se tinha ou não. Vamos ver, vamos ver agora. O jogo tá calmo agora. Agora ele tem uma recuada, né? Perdendo agora o mapa. Vamos ver se ele vai trazer isso aí seria interessante, né? Um ponto positivo, porque como você disse, o Rix ele é assim... Só ele é ultimate da Shing, rapaz, galera. Nooooooohhh... Ele matou o ultimate sozinho. Luiz jogou mal. Dois a morrer. O... Luiz joga mal, Luiz joga mal. Você vai ter um pouco de pressão. Só que com essa perca... Ele é ultimate da Shing, o poder? O Lord vai sair do Atalão aqui. Não tem espaço pra mais um erro desses aí. Porque tem o Lord pra nascer e vai ser aprimorado. Vamos ver quem vai ser. O Lord positivo do Luiz ter, ainda mesmo, ter sofrido esse abate... Que eles não vão conseguir converter em nada, né? Porque não tem Lord, não tem objetivo a ser feito. Só vão pegar um abate mesmo. Apesar que o abate é sempre bem-vindo, né? Então tem que tomar cuidado do Yurmex. Por um momento aí de deslito... O ultimate da Shing, olha o dano da Shing. Nossa! Mano, olha o combo. Cês entenderam o combo, mano? Foi muito rápido. Se liga nisso, rapaz. Olha, olha. Olha esse combo. Que combo lindo. Se liga, ó. O Atras veio. Ele veio com a 2 ativa. Ele flechou, ó. Flechou. Pegou 3. Pegou 3. O ultimate do Lapo entrou. Depois o ultimate do Lapo entrou. O ultimate do Belerick pra ninguém sair. E ia continuar, então... O dragão saiu porque virou o dragão, né? Pô! Perfeita, mano. Puxa, senhora que combo mais. Ele foi uma torre e agora os caras vão longe. E vai ser... Ah, vai ser muito difícil. Ah, tá? Porque agora é bem stank. Era pro cara ganhar o early. O early tava no Mek. Até que era o último do Atlas. Eles sabem que com 2 a menos, o Brasil não tem contestação. Inteligentes demais, né? Levaram objetivos, voltaram no momento exato. Não estão aí dando overs demais. O time da Tordak agora tá sendo cirúrgico, né? Tá sendo... Tá calculando friamente seus passos. A DreamX tá se precipitando um pouco. Deus, cara. Só zoneando. Tem o Atlas lá no outro lado. Que as duas vezes que houve essa reversão de jogo foram duas vezes que a DreamX derrou num posicionamento complicado porque esqueceram... Cara, aí eu vou falar pra você, hein, rapazada. Tem que acabar agora, MVP. Eu entrego pro Atlas e depois eu entrego pro Belerick. Belerick, side eu nunca tinha visto. Contra um dragão ainda. Parabéns aí pro Belerick, mano. Porque é raro ter um Belerick na side. E dá certo ainda, né? O time brasileiro tem que ter aí uma noção de que o Atlas ele se vira muito bem em teamfight, em grupo. Então a gente tem que pensar como forçar esse ultimate dele ou pelo menos aí... O pior é que não tem como. O que o Chris tá falando é tentar forçar, mas com a comp do Brasil não tem como. O cara não consegue fugir da ultimate porque ninguém tem batismo. Ninguém tem batismo. O Atlas vai caminhar na frente e ninguém vai partir. que assim o Atlas não tem uma iniciação tão simples, tão fácil. E o Atlas só odiando. A ultimate dashinho pra ganhar aquele mapa. Olha o dano que ele faz o ultimate dashinho. Dragão. O Atlas sem a ult ainda. Vai ser GG. O Lord tá batendo. Vamos ver se os caras limpas. Aí já era. É GG. Não tem como segurar. GG. Cara, os caras meteu um Beleirik inside, mano. Cara, como assim? Que a gente conseguiu pegar muita vantagem em cima dele. Um a um? Essa partida é da mais disputada. Deixa eu ver aqui a... Que botou a Todak de Vultz. O Brasil não é a Todak de Vultz do cara. Vamos ver aqui o Beleirik. O Beleirik jogou muito. O MVP pra mim é do Atlas, tá? A ultimate do Atlas. O jogo. Tirou o jogo. E GG, rapaziada. E GG, mano. Vamos ver aí como vai ser o terceiro jogo. E lembrando que o MD3, né? MD3. Vamos ver, hein, rapaziada. Com isso eles vão perder um herói ali open, né? Deixa eu dar uma parada aqui. Eles estão ali aguardando. Os meninos também ali estão aguardando a Todak. Então, bora lá, rapaziada. Esse daqui é o terceiro jogo, tá? Que tá acontecendo aí pela partida lá da Dream Max. Então, eu tô gravando em outro dia, tá? Fiz um dia diferente. Hoje, se você estiver assistindo hoje, dia 21, o campeonato vai continuar. Vai continuar no MataMata. Eu vou assistir, tá? Eu vou assistir e vou assistir com vocês aqui. Vou gravar. Então, eu vou postar todos os jogos do MataMata lá. Então, fiquem ligados no canal. Se inscrevam aí. Caso você queira acompanhar o Mundial, só você ir no canal e colocar na playlist aí. Mundial de Mobile Legends 2020. Tranquilo? Então, é isso, rapaziada. Vamos continuar aqui. É os piques e bans, tá? Isso daqui é os piques e bans do... Vamos ver o que o Cabral vai trazer agora como quinta opção de banimento. Foi banido do Dream Max aqui. Vamos ver como que vai estar. O time do Brasil acabou pegando... Então, é um banho interessante. Matilda. Eu não sou fã de Matilda. Deixa eu falar aqui. Aí. Eu não sou fã de Matilda, porque Matilda eu acho que ela é muito forte no early game. Só que se chegar no mid, late game, ela não consegue fazer muita coisa. Então, eu não sou muito fã. Eu prefiro mais um mago ali de explosão. Tinha alguns magos aqui. Tem alguns magos aqui. Mas é que são minhas. Tá? Isso aqui é um gosto meu. Eu, particularmente... Eu não... Principalmente na solo aqui. Eu sempre falo isso pro pessoal. Eu prefiro, tipo, sei lá. Muito mais uma Shang, uma Lilia. Né? Do que ficar aí pegando Matilda pra ganhar o early. Se o Brasil e o São Paulo early, beleza. Matilda serve. Mas eu não sei se o Brasil vai jogar sobre... Colocando muita pressão. Eu não sei se o Brasil vai colocar muita pressão na diângula dos caras. Matilda é muito boa pra isso. Não sei se foi muito interessante. Luiz pegou o raya. Luiz jogou muito bem de raya. O Mike também pegou ali o dial head. Então, vamos ver como vai ser ali os picks. E o Brasil, de novo, com mania de deixar a cloud open, cara. Nossa, o Brasil deixou muita coisa open, né? Já que no outro jogo lá, o Atlas, acabou com o jogo. Por que os caras não tirou o Atlas, né? Eu acho que faltou os caras tirarem o Atlas. Os caras tiraram o Lu. Tiraram o Esmeralda. O Esmeralda é ban. Os caras estão banindo o Natalha. O Brasil não deixou ninguém, né? Não deixou nenhuma vez a Natalha open. Não sei por que esse medo de Natalha. E também não deixou o Brod open, né? Eu acho que se o Luiz talvez tivesse um alucard jungle, mostrando pros caras que funciona, né? O cara da Arimax fez isso contra a TS, que era do Brasil lá. E ganhou jogando de alucard. Então, acho que, sei lá, mano. Deixar o Brod, talvez, não sei. E pegar a alucard pra tentar matar o Brod. É bem interessante, né? Os caras acabaram banindo aí. Eu tiraria o Atlas. O Atlas acabou com o jogo. O time do... Da Todak tirou o 1-1. O Kaja. O Kaja provavelmente tá metabando a Indonésia. Deve ser por isso que a gente não tá entendendo nada dos piques. O cara também tirou o Kaja. Mas vamos ver o que vai ser. Tinha uma Benedetta. O time dos caras da Todak eu acho que tá bem mais forte que o time do Brasil. Eu acho que também uma Kagura na mão do Niggs. O Niggs vai causar mais dano. Mas eu acho que o Niggs jogou de Kagura. Teve uma partida que jogou de Kagura, não sei. Tinha Lília também. Eu não vi Lília nesse mundial. Eu não cheguei a ver Lília. Lília eu gosto muito. Eu acho que é um boneco muito forte, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos dar uma adiantadinha aqui. E vamos dar uma puladinha no vídeo. Vamos dar uma puladinha pra ver o resto dos piques e bans. Vou ver se tem alguma coisa que me agrada. Cabral pegou Belerick pra fazer side. Aí, rapazada, é a pergunta que eu vou falar pra vocês. Será que o Cabral treinou Belerick side ou ele pegou porque os caras pegou Belerick side? Entendeu? E aí? Tá me entendendo? Qual que será o que vai acontecer aqui? Será que ele treinou? O veneno, espero que consiga aí. É um campeão que a gente não vê tão costumeiramente aí na shampo dos meninos, né, Rolly Massa? Olha lá, olha o Cris falando. Se executar muito bem e surpreender o adversário. Talvez, é claro, podem ter treinado também em Singapura, né? A gente sempre ressalta que eles tiveram aí quase um bootcamp. Nesse período que eles estiveram aí em quarentena. Então, dá sim pra dizer que pode ter sido algo já aí treinado, já praticado pelo time da DMX. Ah, praticaram, Cris. Pode ter certeza. Os meninos ficaram muito tempo juntos ali. Nossa! Então, provavelmente devem ter ficado... E também a curiosidade de você jogar arranque em um país desse aí pra ver. Foi esse mesmo nos piques? Deixa eu ver se foi esse mesmo nos piques. Então, tem toda essa novidade. E o Márcio trouxe uma Alice ali, o Holmes, aparentemente. Olha, rapaziada, é bom. Foi garantido, foi draftado. Ó, eu acho, minha opinião. Uma Alice, o Holmes, ele era top global. Eu já joguei com o Holmes. O Holmes era top 1 BR. O Holmes sabe jogar muito. Acho que é o Holmes mesmo, se eu não me engano. Ele é top 1 BR. Já foi até o top 1 global de Alice. Só que a Alice, eu não sei se vai causar muito dano naquela comp. Porque a Alice, ela não vai explodir ninguém. Ela talvez o vale. Mas eu tô achando assim, o time do Brasil não tem muita trocação. Tipo, alguém que segura a pancada. A Ruby vai ser difícil matar ela. Os caras não vão explodir Ruby. Na verdade, quem que vai matar a Ruby do time? Talvez o Hayabusa. Eu acho que vai ser difícil matar a Ruby. Principalmente porque a Ruby vai fazer oráculo. Ela vai fazer Hay e oráculo, provavelmente. E, claramente, o time da Todak vai jogar por um combo. Tem Ruby, tem Atlas. Tem um Vale e um Cloud. Então, os caras vão jogar nesse formato ali. Vamos dizer se vai dar certo. Eu acho que o Brasil não treinou Cloud. Cloud, tá? Cris, falando a verdade, eu gostei bastante do draft aí da DreamX. Eu acho... Eu tô apostando num 2x1. Eu acho... Eu acredito... Que os caras não treinou Cloud, porque Cloud sempre tá no time dos caras. Nunca tá no time do Brasil, né? Esforço, coração dos meninos. A gente pode mais uma vez vencer. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, Clã. Vamos ver aqui. Então, começou o Dalit, tirar a câmera. O Brasil tá por aqui. Tá aqui, né? Vamos ver. Benedetta tá meca. Já iniciou. Ninguém começou pelos buffs. O cara vai limpar primeiro mid. Matilda. Tem que treinar o early game da Matilda. O Cris falou, só que ele errou o nome do boneco. Eu também confundo muito. Esse é o mesmo boneco. Vamos ver. Boa. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que ser bem agressivo. O Nyx tem muita vantagem em cima do Vale. Vamos ver aqui, ó. Os caras já incomodando. Eu acho, rapaziada. Aqui tem Benedetta. O early game da Benedetta. O problema é esse. Por isso que não dá pra invadir. Porque a Benedetta cobra. A Benedetta cobra. Então é complicado. Mas dava pra invadir. Tirar o buff do Cloud. Tirar o blue do Cloud. Aí ia acabar com o blue. Ia acabar com o early do Cloud. Cabral. Cabral também tá conseguindo trocar. Ele tá nível 4. É, vamos ver. Acho que os caras vão invadir. Invadiu no blue. É isso. Errou. Não invadiu. Vamos aqui. Nice. A Benedetta. Olha o dano do Nyx. Olha o dano do Nyx. Nossa. A Benedetta causou muito dano. E duas kills pro Cloud. Não podia acontecer. Por isso que eu falei. A Benedetta. Ela tem. A Benedetta tem que ser banida. A Bolsa sabe que tem que voltar a farmar. A Benedetta causou um pouco de dano. O que aconteceu? O Cloud foi lá e finalizou. E acabou pegando duas kills pro Cloud. Vamos ver. Vamos ver. Os caras flechou. Pode. Pode. O Mike pegou ali. Jogou nice. É a briga do Brasil. O Matilde iniciou. Muito dano do Nyx. Tá vendo? Tá vendo porque o dano... A Matilde é boa no early? Você viu o dano, rapaziada? Pode. O Brasil tá indo sopando. É, meu filho. A Tartaruga foi do Brasil? Não sei se a Tartaruga foi do Brasil. Eu não cheguei a ver. Pode, pode. Ah, o Bellerick. O Bellerick é... Nossa, nice. O Brasil tá um pano early, mano. Maravilha. É isso que eu falei, rapaziada. A Matilde é pra early. Os caras tem que continuar na pressão 100% que os caras ganham. O Claudio numa movimentação que ele não esperava. Voltou no Dexter e ainda foi abatido porque... Bom, o Gel tá na moita. A Alice tá na outra moita. Tá no red. Ah, essa é uma de build que tá bugado. Então eu não vou nem focar a moita. A gente tem um K a mais ali. Um K e pouquinho. Tá bugado em duas botas, né? O Brasil tá ganhando muito early. O pique do Cabral foi bom também, né? Ele tanca bastante. Ele tanca bastante. Acho que o Claudio causa dano no Claudio ainda, né? Principalmente se ele faz uma armadura de lâmina. Vai ficar bem interessante. A gente viu ali, rolou um dedo gordo, hein Cris, eu acho. O Vale, ele começa a ficar bom depois do nível 6. Vamos ver, vamos ver. Invadiu a Alice apanhando lá. Nossa, os caras virou em cima da Alice. O Claudio não pegou o kill. Quem foi pelo kill? Pegar a Bene. Vamos ver. Pegar a Bene. Acabaram de chamar a Bene. Boa, agora é só descer a Tartaruga. O cara tem que abandonar a Tartaruga. Esse skin da Roubaix é linda, mano. Esse skin eu não tenho. A Rubi vai fazer roubo de vida. Depois vai fazer dois itens mágicos. Olha o Gel em cima do Vale. Levantou o combo. Boa. O Flash do Mike. Nossa, a Rubi vai matar. Se tirar o Flam, te deu ruim. Nice, nice. Alice virou boa. Mataram o Claudio. God, God. Vamos ver. Continuação. Nossa, o Brasil tá bem na frente, rapaziada. Vamos ver. O Nix mata, o Nix mata. Vai, Nix. Vai, todo mundo morto, Nix. Nossa, o Nix matava, rapaziada. Só que ele não quis arriscar. Mas eu acho que ele matava. Nossa, a Dreamax tá amassando. 8-3 em kill. Só que de farm tem 3 card farm. Até que é bastante, né? 5-3 de jogo. Pode ser agora, porque o Romis tá dedicado nisso lá naquela top lane. O Romis tá farmando. Ele levou o top Romis. Duas Tartarugas no Brasil. Eu acredito que foi duas Tartarugas. Quando chega e veio a primeira. É o momento da Dreamax conseguir... É agora, rapaziada. A Benedetta é muito forte, mano. Nossa, acho que... Não é bom ficar ali não, hein? O Benedetta acho que mata o Belerick. Ele tá o tempo inteiro atrapalhando o adversário. Vamos ver. Nix tá 3-1. Tá mais forte que o Vale, por enquanto. E isso, o Nix aí tá jogando com emblema de atacante, né? Com emblema de queimação. É isso, tem que jogar na Matilda mesmo. Pra causar aquele dano bruto. O Belerick vai iniciar. O Benedetta saiu. Tomou a ult. Aí tenta sair. É complicado essa menina. Essa Benedetta, ela foge muito fácil, rapaziada. Benedetta brinca, mas ela é muito forte. Vamos ver. O Roms tentando segurar. Olha o dano do Roms. Agora vai matar. Nossa, deixou ela regenerar. Não, o time ataca lá em cima. Isso em cima do Claudio. Nossa, faltou só um hit pra matar ele. Bicho do Belerick. Nossa, rapaziada. Todo mundo se capiu. O Raibuza vai fazer double. Puta. Deve pra ele limpar um mid. Vamos ver. Vamos ver. Nice. Nossa, o Brasil tá sompando demais, rapaziada. Olha só aí, tartaruga. Só montei a pressão nas lenes. Alguém tem que puxar o bot. A Lissa já foi lá. Cara, o Belerick. Incrível que pareça, tá dando bom, né, rapaziada. Incrível que pareça, tá dando bom, mano. Rapaziada, eu liguei o ventilador. Tivei o barulho do ventilador aí. Não liguem, tá? O cara roubou o Red. Ó, o Raya tá 4-0 no nosso time. O Holmes aí tá com muito farm. Ele farmou praticamente todas as torres. Farmou o top, farmou o bot. Aí a Busa vai solar. Nossa, virou no Minion ali, a ult do Raya. Vamos ver, vamos ver, clã. Mas é aquilo, rapaziada. Eu acho. Os caras não podem errar que nem errou no primeiro jogo. Que o Atlas foi lá, o Toi pegou todo mundo. Não pode errar, sim. Por quê? Os caras vão jogar por um combo da Todak. Um combo. Sem encaixar todo o combo. A Dream Max não aguenta. O combo. Ninguém sai do combo. Os caras morrem dentro do combo. E o Atlas, a Benedetta, o Vale e o Cloud. Fora que tem a Ruby também, parece ser. Eu tô orgulhoso desde ontem, cara. Inclusive, eu mandei uma mensagem pro Nix dizendo ontem exatamente essa frase. Eu tô orgulhoso de vocês, porque vocês não foram covardes. E agora não apenas aí estão sendo corajosos. Estão se mostrando... Sim, estão jogando nice. Estão jogando nice. Foi terceiro colocado no Mundial do ano passado. E dando, nesse momento, uma pressão gigantesca. Estão mandando eles pra casa até o momento. O Cabral tá puxando uma luta contra dois lá em cima e aguentou... O Tartaruga foi do Brasil. Lá embaixo, o Tartaruga do Brasil. God. Gastaram duas Ultimates. Ele gastou apenas a dele. Gastou o Flash, mas saiu vivo. Gastaram muito recurso na top. Eu acho que dá pra o Brasil forçar e levar as torres, cara. Eu acho que o Brasil tá na hora de invadir. Os caras pegou o Gel. Pode custar um pouco, cara. Agora pro Mike. Mas ele consegue um reposicionamento. Deu um belo... Nossa, todo mundo. Escapa enquanto ele sai, se virando na backline. Olha que belo jogador do time brasileiro. Eu acredito... Abuzutou. Os caras tiraram apenas o Mike, né? O Mike tá sem HP. Mas saiu o Mike ainda pro Brasil. Pensando que tinha morrido dois no Brasil. Não. Vamos ver. Nossa, onde tá o Holmes lá? Matando os caras? O Holmes matou o Vale. Matou o outro. O Holmes tentou ir. Não conseguiu. Vai sair. O Holmes matou aulas de Alice mostrando... O Holmes... Tô falando pra você. O Holmes já foi top BR, rapaz. Não sei se ele é ainda, né? O Holmes matou o nome. Esse menino tá brilhando também nesse jogo. A gente vê aí. Essa Alice dele não para de ultar nem sequer um segundo. Ela vive ultada. A gente vê aí na tela os itens agora. Não tem medo da faça toda aqui. Achou que o Brasil ali ia passar de fase. Tá muito enganado. Porque o Brasil, meus queridos. O Brasil é enorme. O Brasil tem a vontade de vencer maior... Vamos ver se o cara vai iniciar. E a Glymex tá representando isso. Se você tirar o Vale toda hora, o Vale não vai ter dano pra matar ninguém, eu acho, cara. Acho que é bem interessante. O Vale vai acabar a Cetra. Ele vai acabar a Cetra. Quando ele acabar a Cetra, vai o dano vai bater um pouquinho. Nossa, matou ela. Nossa, ela saiu. Nossa, o cara foi no combo. Nossa, ele não matou. Nossa, só os dois. Qual que é a pena dos dois? Beeeem. Mas como que o... É assim, rapaziada. Eu vou voltar rapidão aqui. Rapidão até F, mano. Vou voltar aqui. Calma aí. Porque morreu três do Brasil, né? Ó, calma aí, mano. Ó, vamos ver o que aconteceu aqui, rapaziada. Vamos ver devagar essa play aqui. Ó, tinha três do Brasil na moita. Os caras foram focar a Benedetta. Benedetta não vai morrer fácil. Os caras sabem disso. O Vale tá descendo. Eu acho que era mais fácil tirar o Vale. Tá? Vamos ver aqui na hora da play aqui o que aconteceu. Ó, os caras vão iniciar. Tem quatro contra um contra a Benedetta. Ó, ó. Saiu um no Ultimate. O Atras pegou dois. Ó, o Atras pegou dois. A Rubi foi, rodou e flechou. E pegou três dos caras. Pegou três do BR. O que aconteceu? O Ultimate do Vale. Aí explodiu. Aí só sobrou o Raia. Nossa, foi por pouco que o Nix não matou também o Atras, né? Faltou muito pouco. Nossa, os caras tem que ter cuidado, rapaziada. Os caras vão jogar por uma play, mano. Por uma play. Vamos ver aqui se o Raia vai vir. Olha lá, os caras vão colocar o replay. Foi uma briga, né, rapaziada? Uma briga, explodiram. Explodiram o Cabral, explodiram o Holmes. O Holmes tem que fazer gelinho logo. O Raia vai matar. Olha o combo dos caras, rapaziada. Nossa. O Vale pegou duas kills, cara. Eu falei pra você. Ele fechou setra agora. Agora o Vale fica danudo. Ah, ele fez relógio e setra. Agora ele vai ficar danudo. Se ele fazer cristal, então, aí, meu irmão, você vai ter colocado a defesa mágica. A Benedetta, ela levou todo o top do Brasil, né? O bot do Brasil, no caso ali. Na verdade, o bot da Todak é o top do Brasil, né? Porque a Azulene é invertida. Ele levou todo o bot. Ali a Benedetta, igual a Loa's Torre, vamos dizer assim, entre aspas. No caso do bot. E é, tipo, nessas horas que dá ruim. Tipo assim, o Brasil, ele fica muito recuado quando ele toma uma play dessa. Não tem como ele responder também, eu acho. Mas é complicado. Complicado. Nossa. Olha lá o combo lá, olha lá. Esse é o combo que o Vale vai matar, entendeu? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, hein, rapaziada? Ó, os caras vão tirar o ataque. É ele que tem que morrer. Eu tava pensando que tá na Disney, meu querido. Quem tem que morrer é o Vale. Os caras focando o Vale e depois foca o Cloud. Então, o Vale vai explodir, né? O Cloud, não sei se ele vai conseguir clicar. Vamos ver. O Rubi tentando sair. Vamos ver a Rubi. Nossa, a Rubi vai matar o Raya. Não, se mataram o Gel. A Rubi quase, rapaziada. Ela quase mata o... Ela quase mata o Rayabusa, velho. Se mata o Rayabusa, ele dá muito ruim. Ele dá muito ruim. Porque o time da Todak se igualou no farm. Essa Benedetta na bote. Tá difícil segurar ela. Ela tá sempre puxando por ali. O Holmes dá dano nela. Mas tem muito escape, né? Fechou por ali. Sim, a Benedetta é difícil matar. Fechou imortal. O time do Brasil tem que fechar imortal. O Cabral tem que fechar imortal. O Mike tem que fechar imortal. Porque se os caras estão jogando por um combo, se todo mundo estiver imortal, ainda dá pra ganhar briga, talvez. Um pick-off. O Luiz, ele fez ruído. Pra tentar matar, acho que a Rubi, pra ver a gente fazer defesa, né? Vamos ver, rapaziada. Se vai funcionar isso. O Brasil tá rotacionando o Lorde. Eu acho que vale a troca. Eu acho que vale a troca. Deixa a Benedetta puxar o Bosh. Os caras já startam o Lorde. E os caras nem enviam o Lorde, entendeu? Tipo, é uma troca justa. Deixa os meninos curtirem um pouquinho em Singapura. Ficaram aí, por enquanto, só em volta. Então, deixa eles curtirem um pouco. Deixa eles curtirem um pouco. Bora aí, deixar a gente mais... A Alice, ela fechou a armadura de lâmina por causa do Cloud. E também por causa da Benny, né? É interessante, é interessante. Mas e o dano do Vale? O pior é que o dano do Vale tá entrando, ninguém tem defesa mágica. Esse Lorde possa ser feito. Eu tô gostando muito do posicionamento do Max. Não a junta, não agrupa. Não fica aí fazendo aglomeração. Sim, não pode. Se separadinho, pra que o Elney não pegue muita gente junto, não. Pegue no máximo um por vez. Exato. Exato. Tem que brigar, sim. E se juntar, o Atas vai pegar todo mundo. Só tem um apenas de batismo. Que é o Nyx, que tá de batismo. O resto é todo mundo de Flash caçar. Se o Atas conseguir iniciar, dá ruim. O Elney tá até um pouco precoce. Tem que se aproveitar dessa pressão psicológica. O cara tá se respeitando. O Lorde sendo resetado a todo momento. É uma briga. Ambas equipos sabem o valor que esse Lorde tem. Aquela Benedita no botão... A Alice tentando fazer... Tentando limpar lá. A Benedita limpando também. Agora o Holmes vai juntar pra briga. Os cara tá falando pra dar cal. O Holmes tá descendo. A Benedita também. Tá subindo, né? Na verdade. Vamos ver. Ó, o Vale que amou a dois. Eu acho que o Lorde é do... Eu acho que o time do Nyx pode fazer... Ok, né? Ok. Buggy aí, buggy. O meu querido Cabral. Ele tem o Belerick. O Belerick vai ter que nesse momento negar a informação total e tentar pegar um posicionamento que chegue na backlighting com o seu Flash. Sim, o Belerick já fechou em mortal. Se você for fazer isso, o Veio não clica. A gente tem que focar o Veio a partir de agora. Ó lá, o Cri já se tocou aqui, ó. Que é o Veio que tá explodindo o pessoal. Nossa, vai morrer. Nossa, eu acho que abandonou ali, hein, rapaziada. Eu acho que o cara parou de bater, porque senão acho que ia dar ruim ali pra Alice. Eu falei, o dano do Claudio não vai ser o suficiente, Roly. Tô te adiantando. Pode ser sim, Cris. Muito bem lembrado. É uma bela estratégia que o Dreamax pode pôr realmente em assalto. Exato, exato. Concordo com o Cris aí nesse comentário dele. Perfeito, mano. Tem que tirar o Vale, meu irmão. O Vale é o dano dos caras agora. Junto, o Claudio tá gigante também, mas o Vale, meu irmão... E ninguém vai matar Benedito. Olha o dano do Vale, rapaziada. Hum... O cara iniciou. Muito separado o time do Brasil tava. Penerida matou. Agora o Claudio vai voltar com a ult. Já era. Alice vai morrer. Ela tinha que usar a Cetra. Tomou o combo. O Vale explodiu, Alice. Mano, os caras deu muito mole. Olha aqui, rapaziada. Ó. Deixa eu voltar aqui. Calma aí. Ah, já era. O Lord já era. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Só pra vocês entenderem o que aconteceu. Ó, os caras estavam brigando. Os caras estavam brigando. Os caras estavam brigando, rapaziada. Tá vendo? Tava dois na Benedita. Tinha a do Belerick e a Alice na Benedita. O que aconteceu? A Benedita passou a informação. Falou assim. E aí, time? Tem dois comigo. Se vocês brigarem agora, vai ter um a mais na briga. E foi isso que aconteceu. Se você soltar a briga aqui. Ó, tem dois lá. A Benedita tinha a visão de dois. O que aconteceu? Falando de estar o Mike lá aqui no mapa, rapaziada. Tá vendo? Falando de estar ele aqui, ó. Então, o que aconteceu? Ele ficou sozinho. Porque os caras foram ajudar a Benedita. Tinha dois aqui. Os caras tinham a informação que estavam com a mais. E iniciou. Iniciou. Pegou o Mike. Tomou o controle. O Vale não queimou o ult. Ele só queimou dois e um. Aí, foi pego. Mataram ali. Ele tem o mortal. Vai continuar a briga. A Benedita lutou no pé. Lutou no pé do Gell. Matou ele. Saiu. O que aconteceu? A briga continuou. O Cloud não gastou ult. Na hora que aconteceu a TF com um a mais. Aí, o Cloud queimou o ult. Ora que, onde tá o Vale aqui, rapaziada? Onde tá o Vale aqui, ó? Aí, a Alice apareceu. O Vale queimou o ult e explodiu. Porque a Alice fez defesa física. E não tem defesa mágica ainda. Agora, o Lord é dos caras. Mas não sei se vale abusar aí da sorte. Tentar fazer esse roubo. Os caras tentaram iniciar no Raya. Benedita foi. Chama pra um X1 Luiz. Ele não consegue aqui uma... O Lord vai ser da Todak. A Ruby matou. A Ruby matou junto com o Vale. Vai guardando. Garante aqui um garante. Nossa, e o Bezo tava muito bem, mano. O time da Todak, Rolly. É, Cris. Foi observada a Todak por ali que o Holmes tava na botlane. Então, eles cobraram o Matilda em vantagem. A gente vê ali no mapa. Que demorou muito pro Holmes chegar. Quando ele chegou, já tinha todo o cooldown ali do Vale. Então, ele nem se... Aí, já era. Entrou bastante atrasado na teamfight. Poderia ter recuado. Não ter comprado o restante dessa luta. Porque já tinha desigualdade em numeral de players. Então, acho que foi um pouco desnecessário a entrada dele. E agora a Matilda não consegue fazer mais nada em campo. Tá ligado, rapaziada? Ela não consegue causar um dano legal. Todo mundo tem defesa. Então, ela vai causar, tipo, 800 de dano. Mas os cara tem, tipo, 5k, 6k de HP. É bem difícil os cara... A Matilda conseguir matar alguém. A Matilda vai servir mais pra servir. Os cara iniciou no gel. Não tem. O Vale ficou gigante. O Vale explodiu o gel facilmente. A Liz tentando segurar o Lord. Vamos ver. Bom, o Lord seguraram o dano do Vale. O Atas avançou. Vamos ver o Atas. O Atas arrodeando. Agora deu briga. Ultimate do Raya. Nossa. Tô com medo do Atas lutar em todo mundo. Tá, acho que dá pra matar o Atas agora. Nossa, a Liz tá sem mana. Boa, boa. Morreu. Ficou de base. O cara cercou o Raya. Ali se ficou sem mana, senão ela ia matar o Atlas. Uma briga, uma briga, uma briga boa. Uma briga boa. O cara conseguiu brigar agora. Só que é aquilo. Tem que tirar o Vale. Só que a Rubi não deixa chegar perto do Vale. Entendeu? O cara tem muita proteção. O Vale tá muito protegido. O cara vai iniciar. Ultimate do Atlas. Tomou na moita. Nossa, vai dar ruim pro Brasil. Não, não. Dá pra matar o Atas. Não, o Claudio só no kite. Nossa, deu ruim. Olha o Claudio, rapaziada. Voltou. Você viu o Niggs? O Niggs voltou, só que não deu continuação. Quase mataram a Alice. Beneretta matou. O Vale causou muita dano na Alice. E a Beneretta só finalizou. Ixi, agora lascou, rapaziada. Só tem os dois tanques só. Aí tomou o Recauzinho, né? Agora ninguém... Sabe qual é o B, rapaziada? Eu acho assim, ó. É que nem eu falei no início lá, mano. Ninguém vai conseguir matar a Rubi, velho. Entendeu? Ninguém tem dano pra matar a Rubi. Porque agora em briga em TF, a Rubi vai ficar regenerando em cima de todo mundo, cara. Quem vai explodir a Rubi? Já que, tipo, o nosso side é um Belerick. Nosso mid é uma Matilda. É uma cumpa arriscada? É uma cumpa arriscada. Mas é aquilo. A Rubi cresceu, tá quase full defesa. Quem vai matar a Matilda? A Matilda não. Quem vai matar a Benedetta? Entendeu? Quem vai matar? Não tem dano pra matar mais. Aí que é o problema. Chegou um ponto do jogo que acabou. Porque ninguém vai matar a Benedetta. E ninguém vai conseguir matar a Rubi. Os caras vão ficar infinitos. Vai ficar regenerando infinitamente. Só se o Reabuso tá livre neles. Mas é muito difícil. Olha lá a briga lá, ó. Pessoal foi explodido pelo Vale. Já voltaram. Os caras já vão pro GG, ó. Não tem nem como os caras clicar. E GG, rapazada. 2x1. Nossa, o cara teve sources. Para aí da Todak. Não acho que não. Os caras jogaram bem, né? Moral. Eu achei que o Brasil acabou errando em alguns pontos. Como naquela ult lá. Eu acho que o Brasil podia ter forçado mais. Eu acho que podia ter forçado mais. Principalmente, rapazada. Quando o Brasil tava ganhando o jogo. Eu acho que o Brasil podia ter forçado mais as torres. E explodir o tanque. Fazer que nem os caras fazem com a gente. Vou dar um exemplo. O Mike tá fora de posição. Os caras vão lá e pegam o Mike. Entendeu? Os caras vão lá, pegam o Mike e matam o Mike. Ah, dava pra pegar o Atras. Dava pra pegar o Atras. Explodiu o Atras. Sumia com aquele Atras lá. Mandava o Hayabusa dar o combo no Atras ali. O Atras ia sumir já. Por quê? O Brasil tinha muita vantagem. Quando tava no 8, 9 minutos. O Vale tinha um item. Bota aí metade de um item. Que era o relógio. Então aí o que aconteceu? Aí ele fechou certo. Ele foi fechando os itens, itens. Aí ninguém conseguia mais encostar nele. Rubi ficou com HP infinito. E deu nisso, cara. Mas eu acho que esses dois jogos dava pra ganhar, tá ligado? Nossa, esses dois jogos... Contra a Todak, dava pro Brasil ganhar, velho. Faltou só um pouquinho, rapaziada. Só um pouquinho pro Brasil. E, no meu ponto de vista, a Dream Mags jogou melhor do que a Geo do ano passado. A Geo do ano passado tava sendo estompada muito facilmente. Nesse ano aqui, a Dream Mags agora sim. Ela foi desclassificada, tá? Ela foi desclassificada. Então ela já deu adeus aí ao Mundial com esse resultado. E eu acho que a Dream Mags jogou melhor do que a Geo, tá? Na minha opinião, do que o ano passado. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Caso você queira assistir a live completa. Você pode ver aí que tem continuação. Tem os outros times que vão jogar. Caso você queira assistir o vídeo, vou deixar o link aí na descrição do canal oficial do Mobile Legends Brasil. Parabéns ao pessoal da Dream Mags lá, mano. Os caras jogou. Jogou firme, né? Os caras tentou ganhar. Mas, infelizmente, não deu certo. Mas é isso, rapaziada. Parabéns aos moleques aí por estar jogando. Ano que vem, só estralar, rapaziada. Esse ano não deu. Mas ano que vem aí, quem sabe, a gente vai lá pra final lá e levanta o caneco. Demorou, rapaziada? É nóis. Parabéns à Dream Mags aí. É isso. Esperar os meninos voltarem aí pra ver o que os caras... Do que os caras acharam lá de Singapura. E tamo junto. Não esqueça do like. Link da Onde Eu Faço Live também vai estar na descrição. E é isso. Fica com Deus, rapaziada. Tamo junto. Valeu e falow.